Habeas corpus a mim distribuído por prevenção, anteriormente ao habeas corpus que me foram livremente distribuídos em 26 do 10. Destaco, inclusive, que no primeiro habeas corpus que me foram distribuídos em 26 do 10, suscitei à presidência desta Corte dúvidas acerca da distribuição do feito, atenta ao que dispõe o artigo 16, parágrafo 6º do regimento, indicando a possível prevenção originária a um outro habeas corpus que havia sido anteriormente distribuído ao ministro Fuchs. No entanto, a presidência, em decisão do ministro Gilmar Mendes, entendeu que não havia que se falar em prevenção, portanto, manteve a distribuição para a minha relatoria. Pois bem, ao apreciar o primeiro habeas corpus do oro-paciente, deixei de conhecer a ordem, já que a decisão atacada não cuidou da nova situação do paciente, que figurava como réu em ação penal e teve sua prisão preventiva decretada na primeira instância. Bem como por ter constatado que ainda estava pendente de análise na Corte Regional uma petição protocolizada na mesma data em que impetrado aquele reto perante este tribunal, na qual fora reiterado o pedido de eliminar. Ao apreciar esse pedido de reconsideração, o relator do Tribunal Regional Eleitoral indeferiu a eliminar, transcrevo, os fundamentos dessa decisão. E é contra essa decisão que se impetrou o presente habeas corpus cujo mérito submeto a apreciação deste colegiado. Na exordial, os impetrantes noticiaram ter o paciente sofrido de um súbito mal-estar por ocasião do cumprimento do mandato de prisão preventiva, pelo que fora encaminhado para atendimento médico ao Hospital Municipal Souza Guiar, no Rio de Janeiro. Apresentaram, em seguida, relatórios médicos atestando quadro sugestivo de angina instável e recomendando a realização de exames complementares que não estavam disponíveis naquela unidade de saúde. Não obstante o quadro clínico apresentado pelo paciente, o juiz responsável pelo decreto prisional determinou a sua imediata remoção para o complexo penitenciário. Decisão na qual, a meu ver, o magistrado extrapolou suas funções para se pronunciar acerca de matéria cujo conhecimento técnico refoge a atuação jurisdicional. Daí a flagrante ilegalidade que autorizou o seu conhecimento de ofício por esta relatora. Na minha decisão, senhor presidente, eu cito, inclusive, destaco uma passagem da minha decisão que eu afirmei, que nunca é demais lembrar que o princípio da dignidade da pessoa humana, esculpido no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, é um marco civilizatório no qual o Estado democrático de direito se assenta e é sempre com vistas a esse primado que o direito deve ser aplicado aos casos concretos. Pois bem, neste contexto, visando assegurar o adequado e necessário acompanhamento médico do paciente e a vista, repito, do primado da dignidade da pessoa humana, proferi no dia 18 de 11 de 2016, sexta-feira última, decisão acautelatória determinando a imediata remoção do paciente a um hospital, podendo ser da rede privada, desde que por ele custeado, o qual deverá estar apto à realização dos exames indicados no relatório médico, devendo permanecer sob custódia no estabelecimento, enquanto houver necessidade devidamente atestada pelo corpo clínico. Pois bem, neste ponto destaco que o superveniente procedimento cirúrgico de cateterismo ao qual fora submetido o paciente de conhecimento público e notório, posto que amplamente divulgado nos meios de comunicação, como também trazido documentalmente ao conhecimento dessa relatora e constando no processo, demonstra a adequação da solução adotada na decisão ao quadro de saúde que então apresentava. Restou pendente, no entanto, o exame quanto à legalidade do decreto prisional, acerca do qual passo a me manifestar. Na espécie, o paciente teve sua prisão cautelar decretada pelo juiz da centésima zona eleitoral de Campos dos Goitacazes, por meio da decisão que, na mesma oportunidade, recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público Eleitoral, fundada no conteúdo apurado no inquérito de número 236 de 16, imputando-lhe suposta prática do crime tipificado no artigo 299 do Código Eleitoral, qual seja a corrupção eleitoral, combinado com o artigo 288 do Código Penal, associação criminosa, além do suposto cometimento dos delitos descritos no artigo 344, coação no curso do processo, e 305, supressão de documento, ambos do Código Penal. Destaco os trechos da decisão que decretou a medida cautelar, devidamente destacados no voto, ao qual eu irei poupar vossas excelências da leitura. Como se vê, a decretação da prisão preventiva baseou-se em duas hipóteses previstas no 312, quais sejam conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, circunstâncias que, ao meu ver, não estão devidamente delineadas, no caso, em apreço, conforme passo a demonstrar. No que toca à conveniência da instrução criminal, digo que, apesar da extensa motivação adotada no decreto prisional, a decisão não traz fundamentos suficientes a justificar a adoção da medida cautelar extrema. Sustenta o juízo anal ser necessária a prisão preventiva do paciente por conveniência da instrução criminal, tendo em conta, considerando que estaria atuando de modo a causar temor sobre testemunhas e demais denunciados dessa ação. Noticia a decisão, farta que a farta prova documental e, especialmente, ela dá um destaque especial, ara a prova testemunhal, a prova oral colhida nesta ação. Denota ter o paciente se associado a vereadores e outros agentes públicos no município de Campos para, abro aspas, para citar o trecho da decisão do juiz, praticarem milhares de vezes, 15 mil vezes, o crime de corrupção eleitoral tipificado no artigo 299. Que eu confesso que tive um pouco de dificuldade de entender, praticarem milhares de vezes, 15 mil vezes, crime de corrupção eleitoral. Numa análise própria do conhecimento de habeas corpus, verifico que a prova testemunhal colhida na fase apuratória é deveras inconsistente. Por quê? Duas testemunhas supostamente coagidas pelo réu, ora paciente, possuem a peculiaridade de também serem investigadas no inquérito, algumas inclusive submetidas a prisões a demonstrar, portanto, o interesse no deslinde da causa. As testemunhas Liliane Almeida e Paloma Cruz, agentes públicos ligados ao serviço social do município, até outros depoimentos citados pelo juiz, a folha 5 da decisão do recebimento da denúncia, sequer mencionam o nome do ora paciente ou a sua contribuição para a prática dos delitos em apuração. Por sua vez, as testemunhas Alessandra Pacheco e Verônica Daniel, supostamente coagidas pelo réu, já modificaram suas versões dos fatos por diversas vezes. A primeira modificou por quatro vezes e a segunda, por três vezes, modificou a versão dos fatos. Portanto, tal prova testemunhal, no meu entender, parece inservível para sustentar o decreto cautelar extremo. Outro depoimento utilizado para sustentar a prisão do paciente foi o de Elisabeth dos Santos, que afirmou, abro aspas, assim que soube da prisão de Ana Alice e Gisele, a reinquirida atiou fogo em todos os comprovantes de recebimento de cartões do cheque cidadão, que ainda não haviam sido entregues pela reinquirida Gisele, e que atiou também fogo em listas com o nome de pessoas beneficiárias por intermédio de Lindamara. Fecho aspas. Quanto ao ponto, verifico que a testemunha em nenhum momento, em nenhum momento, se refere ao denunciado como mandante da queima dos documentos, providência que, como se infere do conteúdo transcrito na decisão, teria sido realizado, portanto, por iniciativa própria da requerente. Há ainda um outro depoimento da testemunha Eduardo Carneiro, que indica ter destruído arquivos de informática por ordem do paciente. Não sustenta o decreto, entendo que este depoimento tampouco sustenta o decreto prisional, porque, conforme se depreende da prisão de piso, o próprio depoente afirmou que a suposta ordem teria sido emanada posteriormente à diligência de busca e apreensão realizada na Secretaria, o que denota o exaurimento de eventual conduta tendente à supressão de provas. Ora, aqui a ordem teria sido supostamente dada após o cumprimento da medida de busca e apreensão. Portanto, já teriam sido apreendidos todos os documentos, computadores, enfim, tudo que estava na Secretaria havia sido levado. Ao se referir à conveniência da instrução criminal, a decisão zonal expõe, ainda, a necessidade de se evitar uma suposta atuação do denunciado em atemorizar as testemunhas e os demais acusados. Contudo, além de, a meu ver, a decisão de primeiro grau não demonstrar evidências concretas na alegada coação, cabe à autoridade judiciária, em casos análogos, adotar medidas de proteção às testemunhas que, eventualmente, sofram grave ameaça em razão da colaboração com as investigações. Todavia, há notícia de tais decisões. Ressalto que, conforme se depreende da decisão que recebeu a denúncia contra o paciente, inúmeros mandados de busca e apreensão já foram cumpridos, pelo que não vislumbra o subsistir a essa altura das investigações, ameaça de destruição das provas necessárias à elucidação dos fatos, de forma que a liberdade do paciente não oferece risco à regularidade da instrução criminal. Portanto, o decreto encarcerador deve necessariamente indicar elementos concretos e factíveis que demonstrem o comprometimento da instrução criminal sobre pena de reconhecer-se a sua legalidade. Do contrário, estaríamos aqui a falar em verdadeira antecipação de pena. Em sentido semelhante, acrescento o seguinte precedente, cito o precedente da relatoria do ministro Gilmar, no Supremo Tribunal Federal, decidido agora em setembro de 2016, no qual sua excelência afirma que constrangimento ilegal manifesta justificar excepcional conhecimento do REIT, superação da súmula 691, prisão provisória, decretada em desfavor dos pacientes que não atenderam os requisitos do 312. Cito também um precedente da relatoria da eminente ministra Rosa Weber, também de 2016, outubro de 2016, no qual sua excelência afirma que em casos excepcionais, viável a superação do óbvio da súmula 691 dessa Suprema Corte. O decreto de prisão cautelar há de se apoiar em circunstâncias fáticas do caso concreto. A motivação genérica e abstrata, sem elementos concretos ou base empírica idônea a amparar o decreto prisional, esbarra na jurisprudência consolidada da Suprema Corte. Pois bem, passando agora ao ponto que diz respeito à garantia da ordem pública, digo que fundamenta o juiz eleitoral ser necessária a segregação cautelar do réu, tendo em vista a gravidade dos supostos crimes apurados e a repercussão no seio da sociedade local, bem como para se evitar o uso inadequado dos meios de comunicação de propriedade do investigado e prevenir a repetição dos delitos. No entanto, os fundamentos apresentados pelo juiz de piso, no meu entender, também não são suficientes para justificar a medida extrema. Relembro que o caso revela a apuração de crime eleitoral consistente em compra de votos, que supostamente teriam sido destinados ao acusado em uma eleição já finda, agora, no último dia 2 de outubro, já que não houve realização de segundo turno no município de Campos. Neste contexto, entendo não subsistir o fundamento da preservação da ordem pública para se evitar a eventual repetição do delito pelo agente, até porque os delitos por ele praticados causam grave impacto social. Este trecho, eu coloco entre aspas a decisão do juiz, porque a eventual repetição do delito, ela não pode ser repetida, porque já passamos a eleição e não há mais que se falar em compra de votos. Ante, o encerramento do pleito eleitoral. Sustenta a decisão ainda, em adição, que o decreto de prisão preventiva se funda em conversas nas quais supostamente participa o hora paciente, obtidas mediante interceptação telefônica autorizada judicialmente, de cujo conteúdo se constataria o protagonismo e comando do réu na cadeia de associação criminosa. Entretanto, nada consta na decisão acerca das referidas interceptações, além da própria afirmação do juízo. Não há uma palavra sequer, uma vírgula, uma menção a afirmações ou diálogos travados nessas interceptações telefônicas. Todavia, neste ponto, eu destaco a preocupante, e digo até mesmo, o criminoso vazamento de diálogos dessas interceptações. Primeiro, em virtude da divulgação de trechos na mídia que sequer foram apresentados ao magistrado, pelo magistrado em sua decisão, não chegaram ao conhecimento dessa relatora ou dessa colenda corte. E segundo, pela exposição de uma conversa entre advogado e cliente. O que constitui até mesmo crime de revelação de segredo profissional tipificado no artigo 154 do Código Penal e também atenta contra a inviolabilidade da correspondência relativa ao exercício da advocacia, tal como preceitua o Estatuto dos Advogados, a Lei 8.906. Ora, não se combate um crime cometendo um outro crime. Quanto ao tema, cito o relevante posicionamento do ministro Marmendes, manifestado em 23, ainda em 2016, no qual sua excelência também se manifesta sua perplexidade no que toca ao abuso de autoridade, no que diz respeito aos vazamentos de diálogos confidenciais utilizados como provas no bojo de ações criminais, quando sua excelência afirma que esses vazamentos têm sido muito comuns, é uma prática bastante constante e eu acho que isso é um caso típico de abuso de autoridade. Isso precisa ser examinado com toda a cautela. Ressalto ainda que o noticiado vazamento dos diálogos entre o paciente e seus advogados fora veementemente repudiado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados, pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa, enfim, dentre outras tantas manifestações que nós todos tivemos acesso. No mais, entendo que as afirmações de que o réu efetivamente não está envolvido, mas comanda com mão de ferro um verdadeiro esquema de corrupção eleitoral, chegando a alcançar o absurdo número de cerca de 18 mil benefícios, além dos aproximados 11 mil que existiam, constitui matéria de mérito a ser apreciada na referida ação penal eleitoral, não se podendo antecipar, por meio de decreto prisional cautelar, a pena de uma futura e suposta condenação. De se ressaltar que, além do ponto acima transcrito, a decisão apresenta várias afirmações relativas ao mérito da ação, em verdadeira antecipação da condenação e da análise meritória, o que, entendo, seria inadmissível neste momento processual. Traz, inclusive, argumentos dissociados dos fatos concretos dos autos, conjecturas e remissões a fatos pretéritos, que remontam ao tempo até mesmo que o paciente ocupava o cargo de governador do Estado. Fundamentos que, no meu entender, não se encaixam nos requisitos exigidos para o decreto prisional. Inadequado, ademais, considerar a adoção de medida extrema como forma de garantir a ordem pública, para se evitar que o réu continue, abro aspas, utilizando dos meios de comunicação que domina este município para causar estado de temor e insegurança jurídica perante os munícipes e gerando também a descredibilidade da população nos ditames da lei e no trabalho da justiça eleitoral. Como sabido, não se pode cogitar, no Estado democrático de direito, o cerceamento ao livre exercício da profissão e a livre manifestação do pensamento, garantias dessas fundamentais assentadas na Constituição da República. Todavia, considerando que não há, na ordem constitucional vigente, direitos absolutos, por óbvio, o paciente poderá haver se responsabilizado nas vias próprias pelos excessos que eventualmente cometer, não sendo, evidentemente, sua segregação prematura a forma mais adequada de se coibir tais práticas. Ademais, a doutrina jurisprudência entende que o clamor público e a gravidade do crime em abstrato não são fundamentos suficientes para ensejar a segregação cautelar. Neste passo, trago doutrina do ilustre professor Tourinho Filho e também precedentes do Supremo Tribunal Federal, como outros do Superior Tribunal de Justiça, aos quais transcrevo no meu voto. Por fim, senhor presidente, senhores ministros, passo a analisar cautelares alternativas à prisão. Entendo ser o caso da concessão parcial da ordem para fixarmos aqui algumas cautelares alternativas à prisão preventiva. Como já fiz consignar nas decisões proferidas nos habeas corpus anteriormente impetrados em razão desta mesma investigação, a segregação cautelar de um indivíduo é a mais grave das medidas cautelares no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência, razão pela qual apenas deve ser decretada quando absolutamente necessária. Ela é uma exceção à regra da liberdade, cito aqui o ministro Nelson Jobim. Destaco ainda que a prisão cautelar constitui medida excepcional, cabível mediante decisão fundamentada e com base em dados concretos e objetivos, já que deve ser imposta como última raça. Não se pode banalizar a prisão cautelar e tampouco tornar a exceção uma regra. Assim, preceitua o Supremo Tribunal Federal, em recente precedente da lábora do ministro Teori Zavascki, ao qual também transcrevo. A propósito, cito ainda, recente precedente do Tribunal Superior Eleitoral, decidido por unanimidade desta Corte, que trata especificamente sobre o crime de compra de votos, no sentido do não cabimento da medida extrema após a realização das eleições. Cito o trecho deste acordo, da relatoria do ministro Henrique Neves. A segregação cautelar do acusado pela prática de crimes eleitorais é medida excepcionalíssima, que somente se justifica quando demonstrada a grande possibilidade do acusado interferir no processo de votação, contaminando ou subjugando a vontade do eleitor, a partir da reiteração de atos ilegais cuja materialidade já esteja suficientemente demonstrada, ou de, por meio de atos concretos, interferir na produção da prova. Ultrapassado o momento da votação e ausente a demonstração de elementos concretos que indiquem a necessidade de se preservar a instrução criminal, a manutenção da prisão preventiva, por ordem emanada da justiça eleitoral, não se mostra possível. Dessa forma, há que se fazer uma análise, digo eu, mais cuidadosa acerca das medidas cautelares a serem aplicadas ao caso concreto, devendo consideradas a gravidade do crime, as circunstâncias do delito em apuração e as condições pessoais do respectivo autor, da preferência, sempre que possível, à adoção das cautelares diversas da prisão. Neste ponto eu cito, inclusive, uma passagem muito interessante de um voto do ministro Rogério Schietti, no STJ, em qual ele faz uma análise de que, após a reforma de 2011, que trouxe essas medidas cautelares diversas da prisão ao nosso ordenamento jurídico, o magistrado de piso, muitos deles ainda não entenderam essa nova metodologia trazida pela reforma. Para que nós cheguemos à prisão cautelar, devemos analisar inicialmente se é possível ou não se esgotar essas medidas cautelares, se há outras medidas que atingiriam a finalidade da preservação da ordem jurídica para, até mesmo, o final do regular processamento da ação penal. O que que, sua excelência afirma? A reforma de 2011 impõe a qualquer magistrado iniciar a sua análise pela verificação da possibilidade de, constatado o Fumos Comício Delict, decidir se há algum perigo em manter seu acusado em total liberdade no seu direito de ir e vir, de modo a examinar se há medidas suficientes e adequadas para prover aquela situação e proteger os interesses ameaçados por essa total liberdade. Todavia, normalmente, o que se faz é o inverso e continuamos a repetir o modelo que dizia não cabendo prisão preventiva, conceda liberdade provisória. Hoje não é mais assim. É dever do juiz analisar se estão presentes os mesmos requisitos genéricos de qualquer cautela. Pois bem, além disso, há que se considerar, conforme o próprio juiz zonal ressaltou, que o paciente é primário e de bons antecedentes. As citadas condenações criminais sem respectivo trânsito em julgado ou decisão colegiada, ainda que o seja, não devem ser interpretadas em desfavor dos direitos fundamentais à presunção de inocência. Com base, portanto, nessas premissas principiológicas explicitadas ao longo do meu voto, eu entendo que as circunstâncias de fato relacionadas ao paciente indicam que a prisão preventiva não só pode, como deve, por hora, ser substituída nos termos do artigo 282 e 319 do Código de Processo Penal, pelas seguintes medidas cautelares. Proibição de manter contato com as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, que são 36 testemunhas arroladas pelo Ministério Público, por qualquer meio, até o final da instrução, processual. Obrigação de comparecimento a todos os atos do processo sempre que intimado. Não alterar o endereço e não se ausentar de sua residência por mais de três dias, sem prévia comunicação ao juízo. E também a fixação de fiança nos termos do artigo 319, inciso 8º, combinado com o 325, inciso 2, para fixar fiança no valor de 100 salários mínimos, considerando até mesmo o mínimo e o máximo que as fianças, considerando a pena privativa de liberdade combinada superior a quatro anos nos crimes aqui trazidos na denúncia, a possibilidade de 10 a 200, eu estou fixando em 100 salários mínimos. São essas as medidas, então, que eu trago apreciação do colegiado.